Seu nome, quem que tá junto com você acompanhando? Você é torcedor do Corinthians, tá com a família, tá com os amigos? Qual parte do Brasil você tá curtindo? Manda o seu nome, o nome da sua cidade, você também é torcedor do Flamengo. Olha o Mengão, chegando o Gabingão! Goooool!